Bem, pessoal, vamos falar de equação exponencial, né? Tem aqui toda equação cuja incógnita se apresenta no expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1. Então, você tem aqui, ó, 3 elevado a x igual a 9. Então, você tem uma incógnita no expoente. Então, você tem aqui o x aqui, ó, 3 elevado a x. O x é a nossa incógnita. E ela, então, a gente tem que encontrar ela. Então, ela é uma equação porque tem a igualdade, né? Tá aqui a igualdade. Vocês estão vendo aqui. Ó, outra aqui também. Observe que as bases são positivas e diferentes de 1. Ó, outra igualdade aqui. Né? Então, aqui teve esses três exemplos aí para a gente ver rapidinho. E qual é a ideia para resolver uma equação desse tipo? É usar a seguinte propriedade. Vou dar aqui um foco. Que é a propriedade, né? A elevado a x é igual a A elevado a y. Se somente se... Ó, o símbolo aqui do se somente se... Que é o símbolo de equivalência, né? Se somente se... Se x for igual a y. Ou seja... Essa igualdade só é verdadeira se os expoentes... forem iguais também. Então, aqui nós vamos fazer um exemplo... Um exemplo... Ou dois... Essa série de questões aqui. Lembrando que são questões ligadas às funções exponenciais também, né? Na verdade, aqui são equações, não funções. Então, vamos ver aqui a... A letra A, que está bem rapidinho aqui... Vocês... Para chegarmos nessa definição... Aplicar essa definição nessas questões... A ideia básica é igualar as bases. Vou pegar logo aqui um bem facinho. Que é 13 elevado a x igual a 1. A letra D. Então, nós temos... A letra D. 13 elevado a x igual a 1. As bases são diferentes... Mas sabemos, pelas regras de potenciação... Que qualquer número elevado a 0 é 1. Exceto 0. Então, vai ser 13 elevado a 0. Logo, x é igual a 0. A solução, então, nesse caso, é 0. Então, é essa a solução dessa questão. Vamos pegar uma mais complicadinha, né? Para a gente trabalhar aqui com... Uma mais complicada aqui, que seria a letra... A letra G. A letra G. A gente tem pouco espaço aqui, mas vou transcrever aqui. A letra G. 8 elevado a x mais 2 igual a 16 elevado a x menos 1. Então, aqui nós temos bases diferentes. Então, novamente, complicou aqui, né? Poxa, como é que resolve? Igualar as bases é o segredo, né? Então, nós sabemos que 8 é a potência de 2. 2 ao cubo, né? 2 ao cubo elevado a x mais 2. 16 também é a potência de 2. É 2 à quarta, né? Então, todos os dois aqui podem estar escritos... Aí vem uma regrinha, né? Que é a potência de potência. Então, a potência de potência... Você vai fazer o quê? Multiplicar os expoentes. Olha aí. Só que aqui tem que fazer a propriedade distributiva, né? É um produto com a soma. Então, voltando aqui para o pincel. Então, eu vou jogar nesse espaço. Igual 2 elevado a 4x menos 4. Então, o que acontece muitas vezes é a gente esquecer de multiplicar de forma distributiva. Expoentes iguais... A gente já pode usar essa regra, né? Vai ser 3x mais 6, igual a 4x menos 4. Aí é a equação do primeiro grau. Vou fazer uma divisãozinha aqui, porque vai ficar... 3x menos 4x, igual a menos 4, menos 6, menos x, igual a menos 10. Multiplicando tudo por menos 1, x igual a 10. Solução x, igual a 10. Nós temos aqui também mais umas questões. Vamos apagar aqui. Está meio apertado. Vou apagar aqui com... Tudo gravadinho. Vamos fazer mais outra. O que é o que nós temos aqui? Escolher aqui essa letra i. Letra i... Fica mais interessante a letra j. Então, vai ser 7, né? 7 elevado a x ao quadrado menos 10x, mais 16, igual a 1. Então, usando a ideia de potenciação, né? Que nós vamos poder substituir o 1 por qualquer número elevado a 0. Exceto o 0, 7 elevado a 0. Então, agora eu já posso usar essa regrinha aqui do ladinho. Essa propriedade. Então, eu vou igualar os meus expoentes. O mais elegante é colocar aqui o símbolo de equivalente, né, gente? Vai ser o quê? x ao quadrado menos 10x, mais 16, igual a 0. Equação do segundo grau. É só resolver aí, Báscara, né? Caso você... Cb ao quadrado menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 16. Então, aqui vai ser 100 menos 16 vezes 4. Faz aqui no cantinho, né? Pois apaga. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 4 mais 64. Opa! Então, dá 36 o delta. O raiz de delta, então, é 6. Então, aí nós temos que encontrar as raízes. Menos B, né? Opa! Ficou tortinho demais aqui. Voltar. Espero que eu acerte aqui. Menos B vai ser... Mais 10, raiz, mais ou menos 6. 2 vezes A é 2, né? Porque o x, o A é 1. Então, vai ser 16 por 2, 8. E 4 por 2, 2. Então, para resolver essa equação exponencial, nós temos um conjunto de solução. x igual a 2 e x igual a 8. Fica o desafio para vocês, né? Responder as outras. Vale a pena aí vocês responderem as outras e praticar. Deixa eu ver se dá para fazer mais uma. Aqui, por exemplo, me parece que a gente vai ter que usar uma decomposição, que é a letra L, né? Vamos tentar fazer aqui. Colocando aqui a canetinha antes. Então, aqui vai ser 3 elevado a x vezes 2 elevado a x, igual a 6 elevado a 3x menos 1. A ideia aqui é mais complexa um pouco, mas seria o quê? Decompor o 6. O 6 seria o quê? Vamos, aqui a gente não pode usar nenhuma propriedade, mas o 6 é 2 vezes 3 elevado a 3x menos 1. Ok? Só que aqui ainda a gente tem que buscar uma propriedade para resolver essa questão. Uma propriedade que a gente consiga igualar as bases. Então, vale a pena aqui resolver essa questão, fica essa questão como um desafio para vocês, né? Resolverem. Como é que eu resolvo essa questão? Então, que propriedades eu utilizo para resolver ela? Vamos fechando aqui a aula. Vamos fechando aqui. Vamos fechando aqui. Vamos fechando aqui. Obrigado.